Sejam muito bem vindos a mais um vídeo nosso aqui do canal e hoje iremos jogar Dead Island Epidemic ou seja Dead Island Epidemia que é o jogo online do Dead Island que tem essa dinâmica diferente é que vocês estão vendo eu tô fazendo o tutorial e sim eu estou com um lag o FPS tá bem baixo viu então se você achar que tá meio lento o jogo é por causa da gravação eu até me assustei quando eu comecei a gravar a Segunda AirTec legal então Dead Island começou com um jogo que foi muito conceituado e muitas pessoas gostaram dele e de repente ele se torna dessa franquia que começa a perder essa essência séria que ele tinha né que inicialmente ele era um jogo muito sério e ele começa a ganhar um perfil caricato se é que eu posso dizer isso que é esse jogo aqui que ele é mais pelo menos eu achei um tanto quanto caricato deixa eu dar um zoom aqui para mostrar ó é tem um outro tem alguns jogos já né que eu não vou não vou saber falar certinho qual que é o nome os títulos dos jogos Besteira minha não ter dando uma olhada mas eu sei que vai sair o 2 agora tipo Dead Island 2 mesmo o trailer tava muito legal e esse aqui segue um pouco receita de diabo né foi então ele é online aqui é o tutorial mas ele é para ser online então jogar junto com os amiguinhos no estilo assim aí tem vários personagens cada um deles tem um atributo provavelmente né eu escolhi esse aqui aqui porque na hora ele me pareceu mais massa sim e dá para ver assim no primeiro jogo que eu joguei um pouco joguei pouco Dead Island em geral assim mas eu cheguei a jogar primeiro jogo assim que nossa era poxa zumbi matava os zumbis de boa matava né mas dava um cagacinho na hora de ir porque putz vai que eu me ferro vai que eu morro tinha um zumbis mega colossus assim e aqui não velho aqui é zumbi é como se fosse um um orc você é um guerreiro da tábua redonda aí tá em open beta esse jogo eu já tenho ele faz algum tempo quando ele tava no close eu já tinha brincado com ele só que eu tive limitações devido à internet naquela momento então assim tipo eu joguei um pouquinho e não consegui salvar a questão do tutorial essas coisas assim por isso que eu tô tendo que refazer o tutorial agora agora eu sei que daqui a pouco a gente vai encontrar outras pessoas ali embaixo vocês estão vendo que tem o LMB então left mouse button que é o botão esquerdo do mouse e o space que faz isso aqui então aqui aqui e isso aqui lá embaixo do outro lado perto da cabecinha do meu carinha aqui ó a gente tem as armas clicando se eu troco de mili pra distante né shot no caso aqui eu tenho que manter o x pra ele pegar um canto seguro isso lifeguardia lá carregando fazendo uou ah tá tá tem que tá próximo então fica aqui senão ele não vai aí aqui a gente tem um ataque que é um tiro de sniper um pouco mais forte olha só esse aqui que eu chute e esses que eu não liberei ainda haha isso que eu libero quando a conta tiver um nível maior tipo eu upei mas eu upei o meu meu carinho ó aí o que acontece tem essas tretas assim que tem outros sobreviventes assim então ele não é bem um survival de zumbi mas ele acaba se tornando até um pouco de sobrevivência contra outros players no caso aqui não é player aí no pc né nossa amanhã virou zumbi mas provavelmente haverão missões envolvendo isso essa coisa de ah mate o outro player vamo lá opa mais amigos esse cara aí que falou primeiro ele é o chefe no começo do jogo tem um um discurso dele uou nossa é agora eu acho que a gente terminou o tutorial ó ao que tudo indica assim então pessoal a gente completou aquela missão ela era tipo a primeira missão solo do jogo eu vou colocar desse jeito é algumas missões solos que seria uma história do jogo aquela foi a primeira saindo de lá eu upei o eu vou dar conta então do personagem porque agora você pode perceber que ele tá level 1 então cada estágio ele aumenta de nível no estágio o que aumenta essas características só que a minha conta agora liberou o nível aqui que é o próximo foi o próximo ponto de de conta então tem o level da conta que eu levo que mantém então eu estou no level 2 e o personagem no jogo cada missão ele vai dizer de 1 até subindo aí o que vai liberando mais poderes o que com certeza é necessário você estar num nível alto para chegar no chafão eu posso te garantir para vocês o jogo está bem melhor do que quando ele estava em close os servidores eram um pouco mais pesados e a resposta dos npcs era também bem mais como eu posso falar robótica aqui eles estão mais vivos até na reação do impacto vocês podem ver ali embaixo ainda é beta né mas está lá o uso ld publicação versão 0.6 olha só aqui embaixo então realmente não é a versão definitiva do jogo então é uma questão de não considerar isso daqui o resultado final servidor caindo bugs coisas assim acontecem e devem acontecer esperamos que aconteça pra que o servidor desenvolva e coisas assim deixa eu ver esse poder urra curtinho até agora até agora eu não tive muito desafio até agora eu não tive muito desafio para que o iphone desenvolver habilidade ocupar o personagem e aprender a jogar para poder e para o verdadeiro desafio que o verdadeiro desafio sempre é O verdadeiro desafio Sempre é Eita, meu irmão, tô falando comigo O multiplayer, né Jogar online com os amigos Esse é sempre o Geralmente o foco principal desse tipo de jogo Que é online, né Então, a verdadeira experiência do jogo Só vai ser Realizada Se você estiver jogando online Porra, esse aqui é rápido É bom que eu posso só pressionar aqui E ele Eu tava batendo assim, né Mas se eu só pressionar ele Continua dando porrada normal Foi Agora tenho que voltar lá Porque por aqui não dá mais Tá bem padrão isso aqui Me lembrou um pouquinho agora Quem é o Marvel, né E aí quem acompanha o canal Sabe que eu já fiz o gameplay aí do Marvel Heroes Que sim, voltará a aparecer É Que é um pouco disso, assim Você vai lá, faz a missão Pega Respawn point Ah, então se eu morrer eu volto aqui Ah, legal Não que eu vá morrer, né Que eu sou muito bom Provencido Ai, morreu Sai, 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 sai Eu tava querendo desafio Você tá aqui, ó Foi Uh A tela deu até uma bugada Uh Ele Tutorial ainda Então ele vai me avisando coisas Ó, você pode fazer isso Você pode fazer aquilo Bem básica a movimentação A, E A, S A, 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 W, S, D Botões aqui Fáceis de localizar No No teclado Um jogo sim Tipo, até agora Tipo, divertido, sabe Não é Aquele jogo Que eu gastaria horas Em cima Mas Divertido Com certeza Opa Essa voz do cara zoada pra caramba E aí, foi? Foi Experiência Minha conta foi pro nível 3 Esse aqui é meu perfil no Steam E ganhamos aqui Fita e roupa Pedaço de roupa Aí aqui, Starter Quest Eu comecei então Esse que eu tava jogando Então eu fiz as duas Liberou essa agora Aí aqui nós temos o personagem Ele é Nosso estilo de carinha Esse aqui é o Bryce, ele é Starter Stand Damage E Range, então ele é de alcance Com uma porrada média O equipamento que eu tenho hoje Que ele pode ter Agora eu liberei mais um ataque Que é o Duck Hunt Que é a caça de pato Inventório, a gente tem todas as coisinhas Que eu posso ter Armas Eu vou lá e equipo Então pessoal, me desculpa O celular tocou, não sei o que aconteceu aqui Play Aqui em cima As missões Starter que eu tô fazendo Aí tem, ó Crosshold E Scarface que eu tenho que terminar essas missões Que é de aprender o jogo Pra poder jogar esses aqui Que provavelmente são os online Eu vou tentar jogar assim Continuar jogando Pra ver se eu consigo jogar aquilo lá Provavelmente, ó Depois vai dar pra ter mais personagens Não sei Se eu vou ter a chance De comprá-los E é isso aí pessoal Se vocês gostam de Um jogo desse estilinho Esse meio Não é boba Mas é meio boba Meio diabo Gostam de zumbi E esse perfil caracterizado Cara Cartunizado Uau Então tá aí, ó Dead Island Epidemic Tá aqui em cima Open Beta Na Steam De grátis Vai lá Baixa Vai ser legal Fala pros amigos Baixarem Já que é de graça Joga todo mundo junto Roberto Filho Desligando